Infelizmente, um trabalhador teve pertences furtados dentro do alojamento onde ele estava com os outros colegas de trabalho. Um trabalhador de 41 anos compareceu à delegacia por volta das 17h50min de ontem, informando que trabalha em uma prestadora de serviço terceirizada para uma fazenda aqui do município, sendo que na data de ontem, por volta das 12h30min, deixou seu canivete lá do externo do alojamento e ao retornar uma hora depois, o mesmo não estava mais no local que havia deixado. Acrescenta à vítima que há 10 dias também teve uma calça jeans furtada do mesmo modo. No referido ao alojamento, não possui câmeras de vigilância. A vítima suspeita de dois colegas de trabalho, porém, não tem como provar. Diante da situação, procurou a delegacia para registrar a ocorrência.